Boa Viagem, ligue agora mesmo, 0800-282-1610, sem limite de idade, você terá conforto e eficiência. E você concorre a vários prêmios mensais, plano de assistência familiar, Boa Viagem, Rua Formosa, 573, próximo ao Colégio Eucarístico. Bom, são 7 horas 43 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nós temos aqui a presença do jornalista Arnaldo Neto, Rogério Siqueira, estamos batendo um papo super importante. A primeira parte do programa aqui, da entrevista com o Rogério, foi principalmente sobre esses assuntos que extrapolaram os limites do município, não é isso Arnaldo? Foram parar no Fantástico e outras mídias sobre esse absurdo que está sendo cometido. Que aliás já é cometido há tantos anos, mas eu acho que está ficando mais sofisticado, sei lá, mais agressivo, mais sofisticado. Só registrar o comentário aqui do Anderson Bispo, falando que é sempre bom frisar que dizem ser evangélicos, mas não são evangélicos. Acho que quando a gente comentava aqui da questão do tráfico. Mas, Rogério, apesar de ser um assunto super importante, aqui a gente estava conversando nos bastidores também, desse preconceito que já é enraizado com as religiões de matrizes africanas. E eu acho que quem convive, hoje eu professo a fé católica, mas conheço, já frequentei bastante terreiro, conheço, muitos pais de santos, conheço, tenho muitos amigos de religiões de matrizes africanas e acho que o mais importante de tudo é o respeito. E como o Rogério falou, se impedem que um terreiro possa fazer o seu culto religioso, que possam fazer o seu culto religioso na beira da praia, numa virada de ano, o que for, vão impedir, vão tentar impedir um dia também que a minha fé católica faça a procissão. Exatamente. Vão tentar impedir um culto ecumênico numa praça, vão tentar impedir uma jornada evangélica. Então é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. É o respeito a todas as religiões. A gente critica tanto o fundamentalismo islâmico, com os crimes, com aquela briga no Oriente Médio. E que acaba pintando uma imagem totalmente errada do que é o islão. Exatamente. É uma religião possível. E o islão significa paz, quer dizer. Exatamente. E aí essa parte, que é a parte mais rica do islão e mais fundamentalista, é que faz essa propaganda e que gera transtornos enormes a praticantes da fé islâmica em todos os lugares do mundo, porque você fica marcado com aquele estereótipo do fundamentalismo. É a mesma coisa do Brasil, tem fundamentalismo na igreja católica, tem fundamentalismo na igreja evangélica. E eles acabam pintando uma imagem que não reflete a totalidade nem a maioria daqueles que professam a religião. E isso eu não tenho a menor dúvida. Um exemplo claro, em 2001 nós sabemos muito bem que eu até estava lá nos Estados Unidos e houve o ataque às torres gêmeas. Isso aí todo mundo sabia. Isso foi em setembro. No início de 2002, um dos maiores cantores e compositores e artistas da década de 60, 70, Cat Stevens, que hoje não tem mais, não usa mais o nome de Cat Stevens, ele usa Youssef Yuslam. Ele já era muçulmano antes, porque ele é filho de gregos, mas de origem muçulmana. E ele foi aos Estados Unidos um show, os ingressos todos vendidos, são três shows no Madison Square Garden, em Nova York. Não deixaram ele entrar nos Estados Unidos, pararam o avião num outro aeroporto de Nova York, desviaram para Boston e pararam lá. E ele foi, só porque ele era o Cat Stevens famoso e que... E o fundamentalismo, ele causa esse tipo de transtorno àqueles que não são fundamentalistas. Pois é. Porque todo mundo, nessa coisa do estereótipo, tu bota todo mundo no mesmo bolo como se aquilo fosse a regra, quando na verdade era a exceção. É verdade. Rogério, eu acho que esse seria sobre o nosso principal assunto, a gente não podia começar falando de outra coisa. Não, nem gostaria de começar sem falar de outra coisa. Mas nós temos outras pautas para a gente estar discutindo aqui. Você, durante sua resposta, você falou que a igualdade racial trabalha recortes dos programas de governo para, dentro da política também, de igualdade racial. Eu queria que você exemplificasse isso, como que isso funciona no dia a dia, quais são as atividades da secretaria. Primeiro, eu vou só explicar institucionalmente o que é a igualdade racial, para que a gente possa balizar a conversa a partir disso. Nesse mesmo 11 de setembro, por acaso, foi o dia da Conferência de Durban, uma conferência sobre direitos humanos, em que o movimento negro brasileiro também participou, em 2011. Na África do Sul, né? Exatamente. E que vem com muitas ideias que repercutem no Brasil de uma maneira muito forte. Em 2012, com a criação da Lei de Cotas, o movimento negro vem imbuído dessa ideia. A Conferência de Durban ajudou a balizar a questão das ações afirmativas. Em 2003, a gente tem a criação da CEPI, que era a Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, que foi criada pela medida provisória 111, de 2003, e depois convertida em lei, uma outra luta do movimento negro nacional, o movimento cigano, quer dizer, o movimento indígena, para que tivesse um órgão que trabalhasse as questões raciais brasileiras. Na dimensão em que ela se dá, que não é só a dimensão identitária da coisa, mas a dimensão material dessas questões, dentro das vulnerabilidades que se apresentavam a esse extrato da sociedade, pelos fatores históricos do Brasil. No caso do negro e do indígena, é muito mais fácil de identificar, porque a gente sabe como é que foi a história do negro e do indígena aqui no Brasil. Então, a partir disso, cria-se a Política Nacional de Igualdade Racial, que nomeia esses povos específicos, por exemplo, como as comunidades tradicionais, de terreiro, mulheres negras, jovens negros indígenas. Ela baliza quem são os grupos prioritários por conta desse flagelo histórico, mas diz que a gente tem que trabalhar com todo mundo. A igualdade racial é para a promoção da igualdade racial, mas dentro daquele princípio da isonomia material, que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, para dar equidade. Então, o princípio da igualdade racial é esse. Em campos, a gente tinha uma fundação, até 2003, que era a Fundação Zumbi dos Palmares, que era um órgão que institucionalmente era forte, um órgão da administração direta, e que perdeu muito da sua força institucional. Isso aconteceu em campos no dia 13 de maio, diga-se de passagem, Lei 8.344, do dia 13 de maio de 2013, naquela reforma administrativa, é quando se extingue o órgão de igualdade racial no município. No dia da libertação, no dia da extinção da escravatura, no dia da assinatura da Lei Aura, é o dia que se extingue a Fundação Zumbi dos Palmares em campos. Esse é um ponto. Com a passagem de todos os bens patrimoniais e o quadro de funcionários para a cultura. E depois, em outro artigo, se cria a superintendência de igualdade racial dentro da cultura. Então, em campos existe uma situação que, do ponto de vista institucional, ainda é bizarra. A gente já está com um projeto para apresentar para a reforma institucional, que tira um pouco dessa nossa capacidade de transversalizar as políticas. Obrigado, Claudio. Chegou com o nosso café aí. E aí, o que acontece? Em 2013, nessa Lei da Reforma Administrativa, as fundações, por exemplo, algumas fundações foram transformadas em superintendência. A Fundação de Esporte virou a superintendência da Fundação de Esporte e vai para o bojo da estrutura da educação. Mesma coisa com a Fundação Cultural do Jornalista Oswaldo Lima. A única fundação que é extinta é a Fundação Zumbi dos Palmares. E todos os seus bens patrimoniais... No dia 13 de maio. No dia 13 de maio. Para mim, isso é, no mínimo, um crime político. Se não é do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, o é, com certeza. E aí, o órgão que tinha orçamento, tinha uma estrutura robusta, perde a sua capacidade de ser transversal. E aí, nessa mesma lei, é criada a Superintendência de Igualdade Racial. Mas os bens patrimoniais já tinham sido passados para a estrutura da cultura, o quadro de funcionários passaram para a estrutura da cultura e colocaram a gente hierarquizado com outras superintendências. Ou seja, a gente tem o nome de superintendência, mas, na prática, a gente é um departamento da cultura. Então, o que acontece? A gente está, já com o projeto, só fazendo os últimos refinamentos dessa reforma institucional que a gente precisa ter. Porque o modelo que eu acredito que seja o ideal aqui é a gente sair de dentro da estrutura da cultura e ficar ali junto com a educação e com o esporte, se for o caso, dentro da estrutura da educação, que é uma estrutura boa, ou ir para os direitos humanos, que é onde, em geral, acabam os órgãos PIR, que a gente chama órgãos de promoção da igualdade racial, ou ficar vinculado ao gabinete do prefeito, reproduzindo a medida provisória 111 de 2003. São as três possibilidades que eu consigo enxergar. Mas, a partir disso, a gente faz a articulação interna no governo para que a gente faça a promoção da nossa política específica e consiga influenciar os outros órgãos nos recortes necessários. Exemplo, existe a Lei 10.639, que trata do ensino de história da África na educação. Uma lei que completou 17 anos agora. de maneira histórica, numa união da Secretaria de Educação, mais o movimento Quilombola, e também junto com o mandato do vereador Abu, conseguiram adquirir 6 mil livros para conseguir implantar essa lei aqui em Campos. Então, o que o Aldo de Ressal fez? Poxa, conversei com o Brande, falei, Brande, você está dando um grande passo, eu acho, na história do município, conseguindo implantar essa lei em um dos municípios mais negros do país, e que mais recebeu o continente de negros escravizados na história do país. E que, ao longo da história, não trabalhou esse recorte cultural, esse aspecto cultural muito bem. E aí, o que acontece? Eu cheguei, então, a gente tem que dar um treinamento para esses professores, uma formação continuada. Quer dizer, porque é um tema relativamente novo, com recortes muito específicos, que vai enfrentar a resistência lá na ponta, a gente sabe que vai enfrentar. E aí, o Brande estava organizando um curso, eu falei com ele, então, o Brande, olha só, a gente tem uma parceria muito boa com o Consulado de Angola, que foi o país de onde a maioria dos negros foram arrancados, o território onde hoje compreende Angola. Falei, vamos trazer especialistas em história da África de Angola, e já ter essa parceria consulada, para também trabalhar com nossos professores, etc. E a gente começou a montar esse plano, teve o lançamento do livro, e agora a gente vai apresentar ao Secretário de Educação, na próxima semana, um programa de formação continuada, junto com a Igualdade Racial, onde a gente está conversando com os laboratórios que tratam do tema aqui em campus. Tivemos uma reunião no NEAB do IFE, que trata do tema, agora vamos ter outra, que está sendo marcada pelo nosso diretor de projetos, o Diogo, com o NEAB da UENF, e montar um curso de formação continuada para os nossos professores da rede, para trabalhar esse material. Isso, sim, eu acredito que seja revolucionário, porque a gente está trabalhando nas nossas crianças. O que é a África? A África, aqueles estereótipos, a África é um país? É um continente inteiro, 54 países, quer dizer, a gente trabalhar... 54 países, se bobear daqui a dois meses, 56... e que tem uma história riquíssima, que remonta à história da civilização... A civilização nasce na África. Nasce na África. Então, quer dizer, trabalhar isso e trabalhar, sobretudo, esses grupos étnicos que mais nos influenciaram na formação da sociedade brasileira. Pegando os bantos que vieram ali daquela região Congo-Angola, os yorubais do Niger e Benin, que trouxeram com eles essa marca forte da religião, os malês que eram vinculados à religião islâmica, a gente tem a revolta dos malês, quer dizer, a gente recebeu os moçambiques, que aí também tem uma série de recortes, e entender como é que o negro contribuiu para a formação da sociedade brasileira. E não só a história de que o negro foi escravizado e tomou escotada nas costas, é importante contar? É. Mas tem que mostrar as grandes contribuições que o negro deu para a gente poder estar aqui e falar as palavras que a gente fala, que são influenciadas, por exemplo, o quimbundo, que é uma língua banto, que influencia por demais o português, e a gente não trata disso, não fala com nossas crianças, palavras como caçamba, caçula, calunga. Que o Brasil foi muito mais influenciado por isso até do que o próprio Portugal, né? Sem dúvida alguma. O português brasileiro que eu quero dizer. Sem dúvida alguma, o português brasileiro, ele é influenciado por uma série de línguas, de línguas indígenas, etc., tendo como tronco principal ou tupi-guarani, mas línguas de etnias africanas, o tronco banto influencia muito, e aí acho que o quimbundo é uma... O quimbundo e o urubá, no caso, com o povo urubá. São duas línguas que estão muito marcadas no dia a dia do brasileiro, e que a gente acaba não trabalhando isso nas escolas, e as pessoas acabam não sabendo que isso é de origem africana. Então, quer dizer, trabalhar isso no âmbito da educação é fundamental para a formação da identidade do cidadão. Acho que Campos também é... Eu não gosto de falar muito da história de Campos, porque às vezes é meio revoltante o tanto que se perdeu do histórico de Campos. Sim. E Campos tem um... um diferencial no cenário nacional de resistência contra o fim da escravidão, e isso não parece ser trabalhado, e isso parece refletir até hoje na sociedade. Nós temos uma divisão, parece que uma cidade do lado de lá é uma cidade do lado de cá, e do lado de lá está o povo mais pobre, consequentemente o povo mais negro. O tiro da abolição é campista, ora! José do Patrocínio! Ele vai falar agora, não se valoriza o José do Patrocínio, tem uma escola, tem uma escola... Isso não é desenvolvido dentro da atividade curricular. Acho que é isso, inserir na cultura escolar, formar nos novos alunos da rede municipal esse conhecimento sobre esse histórico de Campos. Que eles possam se empoderar dessa história. As pessoas precisam ter orgulho a formação da identidade nacional passa por isso. O Brasil ainda tem sérios problemas, problemas profundos na nossa formação, na nossa identidade nacional, porque não reconhece a história desses matizes étnicos que ajudaram a compor o Brasil. A gente tem uma narrativa europeizada, que coloca o europeu no centro da ação, como o polo ativo e o grande descobridor, a figura grande e eloquente que ia instruir, ou, no caso, na visão deles, os ignorantes, que seriam os indígenas, os negros, e a gente não trabalha esses contingentes de imigrantes que vieram para cá. E, no caso, da imigração africana foi a única que foi forçada. A gente não trabalha como eles deram essa contribuição para formar a sociedade brasileira, a despeito das agressões que sofreram ao longo da história. Então, Campos tem essa história de maneira muito profunda. Eu gostaria até de pontuar aqui, Arnaldo, que eu tive uma reunião com a diretora do arquivo, a Rafaela, e tem duas semanas e a gente está montando um projeto agora que é justamente de investigação desses documentos históricos aqui que a gente tem. Porque, a despeito de ter tido uma queima, Rui Barbosa promoveu a queima desses documentos do período da escravidão, que é um assunto que a gente pode falar de um outro momento, aqui em Campos se preservou uma série de documentos que davam do século XVII, século XVIII, século XIX. Os anúncios do monitor campista. Os anúncios do monitor campista e alguns outros. por exemplo, os registros de compra e venda. Inclusive, aqui na Matriz de São Salvador, tinha muitos arquivos quando o escravo para ser registrado, ser legalizado, ele ganhava, perdi o nome étnico dele, tribal, e ganhava o nome que ele chamava de nome cristão. E para ele pertencer àquela família. Então, ele ganhava o nome e o sobrenome da família a qual ele pertencia. Esses registros, por exemplo, a igreja católica que tem. Então, quer dizer, a gente vai fazer, a gente está montando um projeto agora lá com o Arquivo Público sob a direção da Rafaela, que é justamente de digitalização desses documentos históricos e exposição desses documentos. Quer dizer, colocar para a sociedade esses documentos para que quem é cientista e quer fazer o recorte, os historiadores, sociólogos, possam fazer, mas qualquer um que queira acessar também esses documentos que são preciosíssimos. Poucos lugares no Brasil têm esses documentos que Campos têm, que a gente possa ofertar à sociedade também, para que a gente possa começar a trabalhar. E daí, os trabalhos vão surgir de maneira mais natural, os pesquisadores vão fazer livros, quer dizer, vão ter investigações acerca disso. Então, a gente está montando um trabalho lá sobre essa digitalização desses documentos históricos, estamos organizando, mas vai ser uma contribuição que eu acho que vai ficar para o município, porque a gente precisa disso, resgatar essa história para ajudar a formar a identidade, porque isso evita muitos casos futuros de preconceito, de violência que a gente vê por aí. Rogério, a gente foi na sua resposta anterior, quando você falava sobre essa questão de receitas para a superintendência, enfim, tem uma entrevista, tem uma ouvinte aqui acompanhando a gente pelas redes sociais que ela coloca, entendo que o entrevistado queira obter uma estrutura que lhe disponibilize mais poder e recursos, mas em que isso vai se refletir na vida da população carente dessa cidade? Já se reflete, tem algumas ações que você poderia colocar para a gente? Claro, claro, eu acho que essa pergunta é fundamental, na verdade, é mais poder institucional do que recurso provavelmente dito, mas o recurso também é importante. Por exemplo, a gente fez uma modificação agora, a superintendência sempre teve uma tradição quando era a Fundação Zumbi, depois a superintendência, de ir para vestibular cursos, etc, para a população mais carente, que era, via de regra, sorteio. Então a gente fez o que? A gente mudou a plataforma, eu estou lá desde o dia 21 de março desse ano, a gente fez uma análise, mudou a plataforma de cursos e começou a buscar com escolas de curso aqui da cidade, cursos profissionalizantes. Porque a gente tem o diagnóstico hoje, é que só uma semana passada, 75% dos homicídios no Brasil, por exemplo, acontecem, dos homicídios que acontecem no Brasil, 75% são contra negros. E a maioria, entre jovens de 15 a 19 anos. Tem um extermínio de uma faixa do setor da sociedade que é o jovem negro periférico. E Campos reproduz também, obviamente, esse tipo de tendência, que é essa letalidade do Estado com relação ao jovem negro periférico e a letalidade também dos poderes paralelos que cooptam e colocam os jovens nessa linha. Então, o que acontece? A gente está com um programa agora que é de cursos profissionalizantes. E a gente está descentralizando esses cursos para a gente atender as comunidades. Montamos um polo na UENF agora, em parceria com a UENF, de cursos em competências da arte, com dança, por exemplo, violão, teatro, conseguimos jiu-jitsu, o pessoal do esporte chegou com mais cursos e estamos trabalhando ali o contraturno da molecada que mora ali na Tiragosto, no Matadouro, na Porta Elinha, porque é um drama da mãe da comunidade, por exemplo, é que ela vai trabalhar em determinado período e não tem com quem deixar o filho. Poxa, eu sei porque eu vivi também essa realidade. Minha mãe ia trabalhar e não tinha com quem deixar. Então, a gente está, por exemplo, nesse caso, para o pessoal até 14 anos, os jovens até 14 anos, tentando trabalhar o contraturno, onde, por exemplo, não existe ainda a escola integral, como no modelo do CMEI que o Brandt está implantando. Estamos abrindo agora um polo na Baleira. Agora, no próximo mês, início de julho, vamos abrir um polo descentralizado de curso. E por que a gente descentraliza? Primeiro, para estar onde a comunidade está. E por quê? Se a gente quer atingir a faixa mais vulnerável, muitos deles não têm nem dinheiro para vir aqui ao centro fazer o curso, mesmo que ele seja de graça. Esse é o aspecto do que a gente tem que pensar, tem que ter sensibilidade, porque a gente tem que trabalhar esse jovem e quebrar de vez a linha de montagem do tráfico. Por quê? Ninguém nasce traficante, ninguém nasce querendo roubar, ninguém tem perdido eleição para isso. Eu não consigo crer nisso. Mas as situações da vida, o ambiente que a pessoa vive, em que tem um tráfico, um domínio do tráfico ali, o cara não tem oportunidade de emprego, não tem acesso a um curso profissionalizante, e às vezes está numa situação muito grave na vida, o tráfico ele realmente oferece de maneira muito tortuosa o dinheiro, a possibilidade de pertencer a um grupo, não ser excluído, porque essa pessoa já é excluída da sociedade de várias maneiras, o pertencimento, quer dizer, então a gente tem que quebrar essa linha de montagem do tráfico, que é dando oportunidade aos nossos jovens e oferecendo perspectiva para eles. E o pior é que eles pegam, eles são muito inteligentes, eles pegam os jovens naquela idade quando eles são mais vulneráveis, onde tem a vaidade, de comprar uma camisa de marca, um tênis do Michael Jordan, aquela coisa, e começam a mexer, aí ele vai, não pode trabalhar porque o Estado brasileiro não permite que se trabalhe com 13 anos, com 14 anos, mas aí ele pode ser o aviãozinho. É discrepante, a criança tem que estar na escola, para mim a criança tem que estar na escola, durante o dia todo. Esses cursos profissionalizantes que a gente está fazendo, em geral são pessoas que estão ali de 16 para 17 anos até 29 anos na faixa do jovem para que eles possam trabalhar. Para quem está abaixo dessa faixa, a gente está trabalhando cursos de competências da arte que humanizam a pessoa, que vivem numa realidade, muitas vezes, que ele é brutalizado de diversas maneiras. Então a gente tem que oferecer essa perspectiva que um jovem de classe média tem naturalmente ele pode fazer seu curso de violão, pode fazer seu balé, vai ao cursinho de inglês. Então a gente montou uma plataforma de curso, a gente triplicou o número de vagas de curso, fechando parceria com essas escolas todas. Só esse semestre estamos oferecendo 1.200 vagas. 1.200 vagas com qual critério? Com o critério da cota racial e da cota social. aí a gente consegue pegar o jovem periférico, por exemplo, que não tem acesso... Independente da raça também. Exatamente, mas pela questão da formação brasileira, quando você bota o critério social, você também acaba sendo racial. Não, claro, claro, mas você não pode, se você coloca só racial, você exclui, às vezes, um menino branco que não tem acesso a nada. Então a gente bota esses dois critérios, a pessoa faz inscrição e estamos fazendo o quê? Na medida do possível, mesmo sem estrutura, descentralizando esses cursos nossos para que a gente possa atender, no caso, aqui falando especificamente da juventude negra, da juventude periférica. Vamos abrir também lá na Praça Céu, já conversei com o Marcão, então nesse segundo semestre tem muita coisa para a gente lançar. Bom, Rogério, fica aí, hein? Nós vamos a um pequeno intervalo que a gente ainda tem muito mais assunto para tratar com você. Perfeitamente. E voltamos já já com Folha no Ar, Primeira Edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da...